Jornal do Meio Dia está de volta aí com uma pergunta para as mulheres. Mesmo em tempos em que o dinheiro está mais curto, vocês deixam de fazer as unhas ou então aquela escova no cabelo para ficar mais bonita para o fim de semana? É difícil abandonar, hein? Você deixa? Eu não deixo. Ah, pois é. Uma pesquisa mostrou que em época de crise os brasileiros têm cortado gastos com viagens de lazer, mas não têm economizado quando o assunto é salão de beleza. Quando Juliane precisa economizar, roupas e sapatos são os primeiros itens da lista de cortes. Gastos com salão de beleza nem aparecem nessa lista. Mesmo em época de crise, ela não deixa de cuidar das unhas e da sobrancelha. A gente trabalha com aparência, a gente trabalha com vendas, então você tem que estar sempre com uma boa aparência, uma mão bem feita, unha bem feita, sobrancelha bem feita. E esse apreço pelos cuidados com a beleza não é exclusividade da Juliane. É que em época de crise, brasileiro prefere cortar despesas com viagens e lazer, em vez de diminuir gastos com salão de beleza. É isso que mostra uma pesquisa feita pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Os consumidores disseram que os itens que mais sofreram cortes foram as saídas para bares e restaurantes e as viagens. Cortes com gastos em salões de beleza são a sexta alternativa. Essa cabeleireira explica que as clientes não deixam de frequentar salões de beleza, mas elas têm buscado bons preços. Quem é acostumada a se cuidar, elas vão tentar diminuir em algum lado, mas no lado da beleza, eu vejo que realmente elas não deixam. Daí você acha que essa pesquisa só reflete um comportamento feminino, mas se engana, tem muito homem também que não economiza quando o assunto é beleza. O Mikael abriu essa barbearia em março. Cinco meses depois, ele teve que aumentar o espaço e contratar mais profissionais por causa do aumento de homens interessados em cuidar do cabelo e da barba. Isso é uma coisa muito importante, é um fato que a gente tem que estar se cuidando sempre, o corte de cabelo, a barba, a sobrancelha, que há alguns homens ainda que se opõem a limpá-las e organizá-las. Mas nós temos visto um crescimento diário muito grande.